E aí pessoal, aqui é o Léo e uma ótima notícia para você que é fã do Google. Ontem a empresa anunciou a sua nova linha de smartphones, a linha Pixel, tá? E felizmente é uma linha muito bacana com smartphones legais. Eu já tinha trazido um vídeo para vocês há algum tempo atrás, algumas vezes atrás, falando que existia a possibilidade do Google lançar os seus próprios smartphones. Eles já tinham uma linha que era meio que isso, que era a linha Nexus, porém era uma linha em parceria com alguma marca, Motorola e assim vai, tá? Mas agora essa linha Pixel, é Pixel na verdade, é uma linha exclusiva, é uma linha do Google. O Google, teoricamente, é um fabricante desse smartphone e isso é muito legal. O smartphone vai trazer aí recursos muito bacanas porque, lógico, ele vai vir com Android puríssimo e recursos exclusivos do Google, tá? E isso com certeza é ótimo. Uma coisa exclusiva que já vem logo de cara nesse Android, nesse Android não, nesse smartphone, nesse Android também, é claro, é o Google Assistants, que é um assistente do Google muito legal, tá? E facilita demais a vida, tá? Outra coisa legal é o Pixel Launcher, que é o novo launcher do Google, tá? O launcher anterior era o Google No Launcher, que era muito legal também, porém esse Pixel Launcher traz um conceito bem diferente ao que eu já tinha falado para vocês também. Pelo que eu entendi ali, foi meio que retirado a gaveta de apps, tem ali a barra do Google No Launcher meio que escondidinha, se você puxa para o lado ela aparece. Em breve eu trago mais conteúdo para vocês em relação a isso. Vamos lá agora as configurações e as especificações técnicas desses smartphones. Vou passar rapidinho aqui, eu não quero que o vídeo fique muito grande. hoje, são dois modelos, o Pixel normal e o Pixel XL, né? Como tem algo a mais, né? O XL, lógico, ele tem coisas a mais também. Basicamente, eles são smartphones bem potentes, vem com uma tela de 5 polegadas, no caso do Pixel, uma tela Full HD e uma bateria de 2770, na verdade, miliampéres. Já o Pixel XL vem com uma tela QHD de 5.5 polegadas e uma bateria de 3450 miliampéres. Eu acho um pouco, tá, essa bateria dos dois, lógico, tem que ver a qualidade de bateria, tem que ver se o sistema vai ser bem leve, acredito que o sistema está muito leve, o novo Android, esse Launcher está muito otimizado, então acredito que vai durar bastante. Mas vamos ver na prática se essas baterias vão ser aí interessantes, durar aí pelo menos dois dias, que eu acho que um dia hoje durando é pouco, apenas um dia, na minha opinião, é muito pouco. De qualquer forma, vou passar agora a restante das informações, tá? No caso do Pixel, ele vem com um processador de 2,1 GHz, é um Snapdragon 821, lembrando que esse processador também vai no Pixel XL. Memória RAM, 4 GB, Pixel XL também é a mesma coisa. Memória interna, 32 GB e 128 GB, mesma coisa também no XL. Então eles compartilham bastante coisa, tá? A diferença, assim, entre os dois não é tão grande. Câmera traseira, 12 megapixels e 12 megapixels também no Pixel XL. Frontal, também 8 megapixels em ambos. Então, na questão de câmera, é a mesma coisa dos dois smartphones. Uma coisa muito legal é que o Google prometeu que essa câmera seria a melhor câmera já feita em um smartphone. E, realmente, é mais ou menos isso, tá? Um site especialista em câmeras de smartphones deu a nota 89, que é a maior pontuação até hoje, né, que uma câmera de smartphone ganhou. O que tinha recebido a nota maior anteriormente era um smartphone da HTC, o HTC 10, que recebeu 88. Então, em termos de câmera, realmente, esse smartphone é espetacular, tá? Continuando, na questão da tela que eu falei antes, o Pixel tem uma tela Full HD, né, e o Pixel XL tem uma tela QHD. Então, a resolução muda bastante até. São 1920x1080 contra 2560x1440. A densidade de pixels também muda. 441 no Pixel, né, e 534 no Pixel XL, né, enfim. Então, a mudança mesmo de um para o outro na questão da bateria, que é um pouco maior no XL, a tela, que é maior, 5.5 contra 5, a resolução da tela, que é um pouco maior, densidade de pixels também um pouco maior. O restante, tudo igual. Memória, memória interna, processador, câmeras, e basicamente tudo igualzinho. Outra coisa, o smartphone também possui um leitor de digital atrás, que é muito bacana, tá? Então, você não precisa aí ficar desbloqueando o celular com um código, com alguma coisa assim na tela. Simplesmente coloca o dedo e desbloqueia o seu smartphone. Infelizmente, não tem previsão disso chegar aqui no Brasil, tá? Infelizmente mesmo, porque é um smartphone muito legal, mas como sempre, dá pra importar. É um smartphone que, acredito que vale sim a pena importar, porque você vai ter um smartphone pra bastante tempo, e sempre vai estar recebendo o novo Android, todo o suporte direto do Google. Você não vai depender de uma fabricante, Samsung, Sony, que demoram anos pra liberar uma atualização. Tudo direto do Google, rápido e mais seguro, tá? Lá fora ele vai custar a partir de 649 dólares. É um preço aí pra competir diretamente com o iPhone. Inclusive, o design dele lembra um pouco o iPhone em alguns aspectos. Eu não gostei muito da questão da borda, em cima e embaixo, que é muito grande, são muito grandes, porém o smartphone em si é muito bonito, tá? Eu gostei. Enfim, infelizmente, não vai vir direto do Brasil, mas espero que o Google um dia traga, né? Sei lá. Enfim, então é isso. Esses são os smartphones aí do Google, Pixel e Pixel XL. Comenta aí embaixo o que você achou sobre eles. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.